Uma coisinha só que eu queria explicar aqui, minha opinião, eu acho que o elenco é forte, é competitivo, eu acho que com esse elenco o São Paulo tem todas as condições de chegar a Libertadores do ano que vem, seja por que via for, eu acho que esse elenco é para ter, para ficar entre os cinco primeiros do Brasileiro, seis primeiros, né? Agora, para dar o salto, para pensar numa coisa maior, o elenco não tem o tipo de jogador, por exemplo, como é o Nátio, como é o Arrascaeta, como é o Rafael Veiga, como é o Renato Augusto, né? Então falta, na minha opinião, mais que o ponto até, falta esse tipo de jogador hoje no São Paulo, né? Que é lógico que não é fácil de achar e complicado, é isso. O jogador mais decisivo, assim, individualmente falando, acho que é isso que você quis dizer, é isso mesmo? Não, eu acho que o São Paulo só tem um jogador que é brilhante, tecnicamente, na minha opinião, é o Rodrigo Nestor, precisava ter um outro jogador, assim, um jogador que dá um passe, que muda o jogo aqui, e acho que falta isso no São Paulo, decisivo ali, perto da área, chuta de fora da área. É só ver o Arrascaeta jogar, o Renato jogar, o Veiga jogar, eu acho jogadores espetaculares, né? Eu acho que é isso, talvez seja isso, jogador espetacular que o São Paulo não tem, e é muito difícil de ter, né? Mas eu acho que esse elenco do São Paulo, como eu repito, tem que estar na Libertadores do ano que vem, de um jeito ou de outro, ou pela Copa do Brasil, ou pela Sul-Americana, ou pra estar entre, não sei quantos que serão classificados, né? Depende das outras coisas, mas cinco, seis primeiros do brasileiro. Se não conseguir isso, eu acho que seria uma grande decepção. É, só em relação ao perfil até que eles estão olhando, embora não vou atrás de ninguém agora, já explicaram isso pela questão de direitos que precisam pagar de dívidas com o elenco, que eles vão priorizar isso, aquele acordo ainda antigo lá da pandemia, que precisa ser pago e honrado com os jogadores, então eles vão priorizar isso. Mas o perfil, tipo de jogador, daqui pra frente, pensando no brasileiro, quando for possível o São Paulo voltar a buscar alguém no mercado, é essa ideia de buscar jogador que chegue os diferentes, como diria Muricy Ramalho, jogador que chega pronto pra jogar.